Nubia Olnivre iniciou nesta semana um procedimento íntimo que promete intensificar o seu prazer sexual. Aos 44 anos, ela falou ao UOL sobre o tratamento que será feito em duas sessões. Não é uma cirurgia, é um rejuvenescimento celular em que é feito um estímulo de colágeno e elastina. As pessoas cuidam da pele do rosto, do corpo, e não se preocupam com a vagina, afirma ela, que disse ter feito todos os exames necessários antes de fazer a primeira sessão. A modelo disse que, após o procedimento, espera chegar aos 45 anos renovada. Eu resolvi fazer por não ser algo invasivo, que vai me deixar de repouso por um mês, como uma cirurgia. É uma área que gosto de usar e que pretendo usar muito mais ainda, afirmou ela, aos risos. Com a ativação desse colágeno, dizem que o prazer fica mais intenso, ainda não posso dizer porque não testei. Questionada se está solteira, ela brincou, sempre. Ainda mais com esse rejuvenescimento. Responsável pelo procedimento, o dermatologista Ivan Rolenberg disse que geralmente são feitas três sessões mensais para se atingir os resultados esperados. O tratamento como o de Nubia, segundo ele, custa cerca de 7,5 mil reais. De acordo com o profissional, alguns dos benefícios são melhora da lubrificação, aumento da sensibilidade e prazer, além de aumento de tonos pelo estímulo do colágeno com mínima dor e desconforto. Nubia Oliver faz primeira sessão de procedimento íntimo imagem. Arquivo pessoal compulsão por sexo Nubia Oliver revelou que enfrentou uma compulsão por sexo e contou, no ano passado, como descobriu que tinha uma doença. Quando eu vi que realmente se transformou em uma doença foi no dia em que eu tive quatro parceiros em um dia só, cheguei em casa e não estava satisfeita. A compulsão vai tirando cada vez mais o livre-arbítrio da pessoa, a vontade dela de decidir, disse ela para o camera record. Para lutar contra a depressão, a modelo diz que passou a cuidar mais da saúde. Nubia é adepta de exercícios físicos como ginástica, musculação e yoga.